...da queridíssima doutora Ana Luísa Vilela. Tão legal! É essa a diretor das estrias e das gordurinhas localizadas? Pois é. Hoje a segunda onda acordou com dor na consciência. Olha só quanta coisa bacana. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Carol. Hoje eu estou aqui no meu cantinho, no meu consultório, para falar um pouquinho dos tratamentos estéticos que a gente pode fazer junto com o tratamento de obesidade. Eu acho um tema muito legal porque muitas das vezes a gente acha que só perder peso é o suficiente, mas a pele fica horrorosa, a gente cai, ou a musculatura não fica legal. Então não é só o emagrecer, é o emagrecer com saúde. E aqui a gente trabalha muito assim, emagrecer, mudar hábitos e transformar isso em rotina. Eu trouxe algumas substâncias aqui para a gente conversar e eu vou falar um pouquinho dos aparelhos que a gente também pode usar, concomitante com o tratamento de reeducação alimentar. É muito legal a gente pensar no colágeno, tanto no colágeno oral como no colágeno estimulado pelo DMAI, pelo ácido hialurônico, que são substâncias assim que a gente pode aplicar desde dentro das estrias e depois disso a gente vem com um aparelhinho de radiofrequência melhorando aquela textura da pele e diminuindo a flacidez. Isso é um tratamento muito legal para aquelas pessoas que tiveram filho, ficaram com aquelas estrias largas e não sabem mais o que fazer, acham que é só com uma cirurgia plástica. Não, hoje a gente tem substâncias que a gente preenche essa estria, cora da cor da pele e associado também a uma ultracavitação, a uma radiofrequência, a um aparelho de eletroestimulação, a gente consegue uma melhora significativa dessa estria, podendo até evitar uma plástica futura. Então também é uma ótima dica para quem perdeu muito peso. Também a gente não pode esquecer daquelas coisinhas básicas que a gente usa não só para a flacidez, mas também para tirar aquela gordurinha localizada. Tem várias substâncias que a gente usa hoje que a gente pode estar aplicando também aquela assim, eu estou com um corpo lindo, estou com aquela gordurinha pequena aqui no abdômen. A gente pega uma substância dessa, aplica, associa a uma ultracavitação, que é um aparelho simples, então ele modela o corpo. Então a gente tem uma sensação de, não de magreza, mas de beleza e harmonia no corpo. Também a gente não pode esquecer dessa dica. Normalmente a gente usa um pulpo de enzimas que derretem a gordura e associadas aos aparelhos, como ultracavitação, elas modelam o corpo. Esse tratamento não é um tratamento para pessoas obesas, é um tratamento para pessoas magras que querem tirar aquela gordura pontual. Ah, eu tenho aquela gordurinha no flanco que não sai com exercício, que é horrível. Então esse tipo de tratamento a gente pode usar. A gente aplica essas enzimas no local e depois vem com aparelhos que vão amenizando e destruindo, aumentando a destruição daquelas células no local e fazendo uma modelagem do corpo. Esse tratamento é diferente da criolipólise, então a gente tem um pouquinho mais de controle do que na criolipólise, porque você coloca um aparelho, acopla, e você não sabe como as células vão reagir depois disso. Quando a gente tem um medicamento que é manipulado para cada pessoa, a gente consegue dosar essas diferenças e essas nuances de pessoa para pessoa. Eu procurei o tratamento para gordura localizada com enzimas, porque eu andei pesquisando e vi que era um tratamento super eficaz, sem dor. Além de tudo, eu posso manter minha vida normal, posso trabalhar normal, e estou gostando bastante do resultado, estou sentindo que minha calça está mais larga. Super indico. Para pessoas que têm aquela flacidez causada por falta de musculatura, que não tem muito tempo de fazer exercício, que não tem uma alimentação legal, o que a gente usa? A gente usa aminoácidos injetáveis, que associados a uma boa alimentação, e alguns aparelhos que estimulam a contração da musculatura, então a gente melhora a tensão desse músculo junto à pele. Então a sensação é que a pessoa está mais magra, mas que ela puxou aquela pele flácida e aquele músculo que estava caído. Então isso também é um ótimo tratamento para a flacidez. Então gente, aqui fica o meu abraço, e eu espero que todo mundo consiga, com a melhora dos hábitos, o aumento do exercício físico, a procura de uma saúde melhor, e essas pequenas muletas, essas pequenas ajudas que eu disse aqui hoje, possam contribuir para o emagrecimento e para uma vida mais saudável. Então um grande abraço, ficam aqui minhas dicas. Linda matéria, um beijo para as meninas, e Lígia eu acho que fez, um beijo para ali, beijo aí para a equipe que está sempre deixando essas matérias maravilhosas. Quem que editou a massa, sabe? Dri, um beijo querida, sempre um prazer em suas edições, aliás a trilha está maravilhosa, um espetáculo. Você viu? Isso já foi uma introdução para a pauta de Logo Mais com o Dr. Roberto, mas quem quiser saber mais, conhecer o trabalho da Dra. Ana Luísa Vilela, tem o site slimform.com.br, tudo junto, www.slimform.com.br, beijo, Dra. Ana Luísa Vilela.